Iniciamos, nesse momento, a cerimônia de entrega do voto de louvor e congratulação à Escola de Idiomas New York School, outorgado por meio do requerimento número 209 de 2024, por seus 33 anos de trabalho liderando a formação de bilíngues na cidade de Cascavel. A Escola de Idiomas New York School possui mais de 33 anos de trabalho na formação de bilíngues na cidade de Cascavel e região e se tornou referência na área em nosso estado. A instituição recebeu, ao longo desses anos, diversos prêmios, como, por exemplo, em 1997, o Prêmio de Honra ao Profissionalismo Escola Destaque em Cascavel. Em 1999, New Revelation, Prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial. Em 2001, Pódium Pesquisas eleita a melhor escola de idiomas e informática da região. Em 2002, a Pódium Pesquisas elegeu, pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, a melhor escola do segmento na região. Em 2003, foi eleita a Escola Destaque. Em 2005, pela Pódium Pesquisas, melhor escola de idiomas de Cascavel. Em 2007, Escola Destaque do Paraná. Em 2009, Top Quality. Em 2011, eleita Escola Destaque. E em 2012, Prêmio Empresarial Profissional Master Pesquisas. A formação de centenas de alunos permitiu o desenvolvimento de carreiras em nossa região, onde muitos fizeram intercâmbio fora do país, aprimoraram suas técnicas e retornaram para Cascavel com o aprendizado durante o período. Nesse retorno, dezenas ocuparam e ocupam cargos de direção de grandes empresas locais e implementaram o aprendizado que vem de fora, que só foi possível com a formação na língua inglesa. Uma escola de idiomas é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, pois, com o aprendizado de uma segunda língua, se permite a troca de informações e intercâmbio de ideias entre diferentes pessoas ao redor do mundo. E é sabido que a troca de informações entre diferentes culturas é o que gera desenvolvimento e crescimento de uma sociedade. Esse crescimento não fica restrito somente a um grupo de pessoas, mas significa a melhora em serviços, oferta de produtos e processos modernos e, por fim, a melhora na qualidade de vida de todos da comunidade que vivem. Neste momento, peço para a técnica da Câmara Municipal exibir um vídeo sobre a escola. Oi, estudantes! Hoje nós vamos conhecer a superestrutura da New York School Matriz, mais conhecida como NIS. Vamos lá? Sejam bem-vindos! Um dos diferenciais da New York School é esta sede com 1.100 metros quadrados construída especialmente para a escola. ! O que eu acho que a gente vai usar? Contamos com 13 salas de aulas equipadas com quadros interativos importados da Inglaterra. Então agora vamos conhecer a sala número 1. Todas as salas da New York School possuem um quadro digital importado da Inglaterra que facilita a interação entre o professor, aluno e o material. Além disso, todas as salas também são climatizadas e possuem acesso à internet. Aqui temos a sala dos teachers e a kitchen para a gente fazer as cooking classes. E vamos para o segundo andar. Para o segundo andar, além das nossas super salas de aula, temos duas coisas ultra especiais. O nosso auditório. Esse espaço traz muitas lembranças boas, porque é aqui que ocorrem todos os talent shows com muita música, dança e canto. E além disso, a nossa grande formatura no fim do ano, onde os alunos fazem um pequeno discurso em inglês para receber seus certificados. Esse lugar é um dos mais amados, porque é aqui que ocorrem todas as nossas movie sessions. Aqui na New York School você aprende inglês de uma forma muito descontraída. Um dos jeitos é assistindo um filme e ainda aproveitando uma pipoquinha. Aqui na New York School, além de o aluno aprender um novo idioma, que é o inglês, ele participa de várias atividades extras. Nesse espaço, por exemplo, a gente celebra a formação dos alunos, com uma grande festa de formatura muito divertida. Um dos maiores problemas das cidades modernas é o estacionamento. Então, aqui na New York School, a gente tem um estacionamento especial para você não se preocupar. Sabe por que você aprende mais aqui na New York School? Porque a nossa carga horária é maior. Além disso, temos aulas de conversação para praticar o inglês, aulas de monitoria para reforço ou para cautas e ainda intercâmbios internacionais no mês de julho. Todos os nossos vídeos são importados na Inglaterra e os nossos teachers possuem certificação internacional. Desde 2009, a New York School é centro para aplicar os exames de Cambridge, que são reconhecidos internacionalmente. Estes renomados exames são divididos em cinco níveis e as inscrições são abertas para alunos de Castavel e região. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da nossa escola e esperamos você em breve estudando aqui conosco. Thanks for watching and come to New York School! Gostou da nossa escola? Agora só falta você! Então vem para a New York School, que aqui você aprende de verdade! Passo a palavra para o autor da proposição, o vereador Serginho Ribeiro. Bom, novamente, que honra, né? Saudar aqui a nossa homenageada, a New York School, Denise Veronese, Silvana, sua irmã, a família toda, a equipe que está presente, a todos os amigos. Bom, frase fácil, né? New York School! Já começa assim, né? Uma família de músicos também, né? Para quem não sabe, uma honra imensa ter o meu querido amigo Luciano Veronese cantando e tocando nesse Brasil todo, fazendo shows com o Ecos da Tribo, e também que cria os gingos, que participam, tem o Gabriel que canta também, toda a família que são cantores também, compositores, grandes nomes da cidade. E falar da New York School, a gente fala 33 anos de trabalho liderando a formação de bilíngue na cidade de Castavel. Nós vemos pelo currículo, olha quantos prêmios, olha quanta vontade, determinação de ser empreendedora e acreditar na cidade de Castavel. Por isso que eu vejo, Denise, é acreditar na cidade. Você mostrou que é possível se empreender com qualidade, com prometimento e uma equipe de excelência. Você literalmente colocou a sua equipe no topo 10 da excelência na educação bilíngue da cidade de Castavel. Várias gerações passaram pela New York School, grandes profissionais estão no mercado de trabalho, são professores, médicos e tantos outros, viajando fora do Brasil e mostrando a nossa cidade e passaram pela New York School. Sem contar com os projetos sociais, educacionais, parceira de tantos eventos, no Talent Show, dando a oportunidade dos alunos mostrando seus talentos em inglês, cantando, inovando, promovendo a educação bilíngue de uma maneira atrativa, de uma maneira consciente. Mas a dedicação que eu acho com excelência é quantos profissionais de qualidade a New York School hoje já colocou no mercado de trabalho. Mostrando que é possível empreender e não deixando de trabalhar todos os dias, inovando, investindo na cidade, acreditando na cidade de Castavel. Meus amigos, olha, só 33 anos, não é para qualquer um. Passa-se o tempo, outros nomes aparecem, New York School está firme e forte. Porque tem raiz, tem força, é da cidade, é de Castavel para o mundo inteiro. Porque, não tenho dúvida, ela não para de viajar, inovar, de trazer novidades do mundo inteiro. Isso é acreditar, isso é investir na cidade. Quantas gerações de empregos a New York School promove? Quantas pessoas dependem de uma New York School juntamente com a sua família? E mostra lá, novamente eu digo, uma excelência. Para qualquer um, trabalhar na New York School se torna um privilégio. Olha, eu sou professor, eu sou teacher da New York School. É um grande privilégio. Então, a gente mostra, com esses grandes profissionais que estão aqui, todo o trabalho, a Jane aqui, quanto tempo encontrando lá, desde a recepção calorosa dos amigos, da administração. Eu sempre tive o prazer de ser muito bem recepcionado na New York School, com o belíssimo trabalho que eles fazem. E é por isso, Denise, que tem esse reconhecimento também da Casa de Leis, da cidade de Castavel, e do teu amigo Serginho, que eu faço parte da família, desde toda a tua família, e seu quinto. Sua mãe, todo mundo participando, quantas vezes tocando junto com vocês no estúdio. Chegava a família inteira no estúdio digital Veronese cantando. Em inglês, não é? Eu, um pouco menos ali, mas a galera firme. Quantas vezes participando juntamente com a Silvana, no programa, vitrine, dando oportunidade, quantos cantores, quantas pessoas participando dos workshops juntamente com você, que você prontamente atendia grandes nomes da cidade do Brasil que vinham para Castavel e a New York School dando oportunidade de fazer o conversation, batendo papo com eles e falando sobre música, sobre entretenimento. Então, mostra, meu querido amigo Carlos Camargo também, que a gente estava emocionado agora juntamente com nossos filhos, Denise, eu coloco assim, meus filhos também são músicos. E a gente vê que nós passamos por uma fase ali dos filhos indo para São Paulo, filhão. Tínhamos demais, sabe o Lucas, o David e você, o Brunão, são minha vida, história. A gente ama incondicionalmente. E partiram para o caminho do pai também. Hoje é cantor de trap, produtor, é músico, e a gente sabe o que é isso, vivenciar isso. E naquele momento também, na partida ali, que eles estiverem indo para São Paulo e tudo mais, a gente fala, meu Deus, como é importante você prestigiar e valorizar. E é o que eu vejo da família Avernese. São famílias, são histórias. É uma história contada na cidade que transforma gerações. Hoje os filhos são, cada um no mercado de trabalho, cada um na sua história. E eu fico muito feliz. E simplesmente, meus amigos, com total humildade da cidade de Cascavel, é reconhecer a New York School, a melhor escola de Cascavel, do estado do Paraná e do Brasil. Sim. Olha a história, quantos prêmios. Nós somos prova viva da história da New York School, que novamente empreende, se motiva todos os dias para oferecer o melhor para a cidade. transforma gerações com excelência, com qualidade. E não ganha esses prêmios à toa, não, porque isso aqui é mérito, é reconhecimento de muito trabalho, não tenho dúvida, de quantos dias de trabalho, reuniões, sentar com o grupo pedagógico para fazer, o que nós vamos oferecer de melhor. Porque não é simplesmente abrir uma escola, é você criar oportunidades, criar viabilidade, e uma gestão plena dedicada ao conhecimento. Então, por isso que eu fico muito feliz, tá, Denise, nesse momento de reconhecer a New York School aos seus 33 anos, que vem os próximos 33, 100 anos, com toda a sua história, com as gerações, transformando tudo o que a New York School oferece na cidade de Cascavel, que é um privilégio, nós temos a New York School na cidade de Cascavel. É um grande privilégio. Não tenho dúvida, independente da política da cidade, de prefeitos, de vereadores, isso é um reconhecimento da cidade a tudo que você transfere e faz. Grandes profissionais, não tenho dúvida hoje, com esse reconhecimento que nós estamos aí, te entregando esse voto de louvor e congratulações, quantos alunos estão sabendo, puxa, que bom, quanto é importante, porque eles formaram na New York School, se dedicaram, estudaram, e as famílias que acreditam na New York School, parabéns a vocês, que levam seus filhos e se dedicam, porque, com certeza, vocês estão transformando seus filhos em grandes profissionais de excelência para o futuro do nosso país, com uma grande dedicação. Então, parabéns, New York School. Eu acho que eu lembro um pedacinho. New York School, um jeito fácil de aprender inglês. New York School, um jeito fácil de falar inglês. New York School. Você viu, já que é do meu jeito aqui. Galera, eu quebro um pouco esse protocolo. Por quê? Porque, cara, quem não conhece essa música? Todo mundo, os teasers dizem, New York School, juntamente com o Luciano, e todo mundo cantando. É coisa mais linda. E fica na cabeça gravada, porque tem qualidade, tem seriedade, tem comprometimento. Novamente, Denise, parabéns, tá? Muita luz, muito sucesso para você. Eu sei que empreender não é fácil, acreditar não é fácil, mas você é uma guerreira. A sua família inteira, nós temos um carinho imenso por tudo o que vocês fazem pela cidade de Cascavel, por tudo o que vocês acreditam na cidade de Cascavel. Além de ser uma grande amiga, grandes amigos pessoais que moram no nosso coração, Cascavel, vamos aplaudir de pé aqui. New York School! Convido os familiares também da senhora Denise Veronese para subirem na plenária para fazer as fotos. Passo a palavra para a senhora Denise Veronese. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito o vereador Serginho por esse convite, que muito me honrou. E gostaria de agradecer também ao assessor dele, que pesquisou vários prêmios que eu nem lembrava mais, que a gente ganhou com muito esforço. E pelo texto, e pelas palavras, e por tudo, gente, muito obrigado. E também à Câmara por ter aprovado. Ao prefeito, também queria agradecer, lembrar vocês que o prefeito Paranhos, quando a New York School inaugurou, ele estava lá presente, lá na rua Duque de Caxias, o prefeito Paranhos, ele era deputado estadual. E eu também gostaria de agradecer muito aos amigos que vieram aqui, e também à imprensa presente, que nós temos o Padaria, que recentemente me entrevistou no Padacast, o Lauro da revista Diff, que está com uma belíssima exposição, no momento, a Casa Diff Decor, com um nível de exposição de São Paulo. Eu gostaria de agradecer ao Jair do Pitoco, que estava aqui, que se ausentou por motivo de trabalho. Também gostaria de agradecer à minha super-irmã, que também fez um ciclo muito bonito dentro da reportagem do jornalismo de Cascavel, no programa Vitrines, foram 30 anos e dois, é o mesmo tanto que eu estou fazendo de escola, que ela fez no vitrine. Também gostaria de agradecer os colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho. A New York School, eu acho que o meu grande, talvez o meu grande trunfo é montar, me cercar de pessoas boas, e as pessoas boas e comandá-las. Então, eu queria agradecer à Jane, o esposo dela, o Razine, que estão aqui hoje, que trabalhou comigo muitos anos, que me ajudou muito, e as funcionárias novas, que são as representantes, digamos, a Sofia, Sandra, Janielli, representando os professores, porque hoje é dia de aula lá e todos os professores estão dando aula, então, elas estão representando a equipe da secretaria e de professores, eu tenho agora a nova geração, a Vitória e a Sofia, nova geração de professores da New York School. Também queria agradecer aos amigos de longa data e alguns jovens, como a Maríndia, a Osmeire, o arquiteto Lauro Hoff, que foi o sexto arquiteto de Cascavel e foi meu colega na época que eu trabalhava com o americano John, também a Fabiola, a Osmeire, e também queria agradecer ao meu ex-aluno, que hoje está me fotografando aqui, que é o Cauã Veronese, está sempre presente. Então, o que eu vejo assim, a New York School, ela começou de um sonho, e hoje, em qualquer lugar que eu vou de Cascavel, tem alguém que estudou, que trabalhou, que aprendeu com a New York School. E a gente, muitas vezes, vê um lado da escola, e tem o outro lado que a gente faz, por exemplo, do social, que poucas pessoas veem. Então, eu gostaria de citar aqui para vocês que a gente, com o projeto do Laboratório Álvaro, o Projeto Pescar, na época da Jane, a Jane lembra, a gente formou, durante mais de dez anos, vinte alunos do Projeto Pescar, do Laboratório Álvaro, eles aprendiam inglês e informática gratuitamente na New York School por mais de dez anos. Esse projeto hoje terminou, mas a New York School estava ali presente, e tem uma parte, muito emocionante, que além da formatura do Laboratório Álvaro, que eles tinham, a gente fazia a formatura na nossa escola. E uma aluna falou assim, é um projeto para pessoas carentes, e uma aluna falou que ela passava na frente da escola, no dia da formatura ela contou, e ela falou, um dia eu vou estudar nessa escola. E quando ela foi aprovada para o Projeto Pescar, eles falaram, a aula de inglês de vocês e de informática vai ser na New York School. Então, ela falou, meu sonho se realizou, e, além disso, todo ano, sabe, Serginha, a gente tem o Talent Show, você sabe. O Talent Show mexe com a autoestima dos nossos alunos, para que eles se sintam melhores, mais felizes, para que eles se soltem, para que depois eles venham a ser os futuros líderes de Cascavel. E esse Talent Show, durante todos esses anos, sempre foi beneficente, a gente sempre recolhe em torno de quatro, cinco mil reais, que a gente doa, já doamos para o Cascavel Rosa, já doamos para o Amor em Fio, já doamos para a Infância Missionária. Todo ano, a gente acha um doador para esse Talent Show. Então, a New York School arca com todo o evento e, através do trabalho dos alunos, a gente doa essas arrecadações. Então, a gente tenta fazer, é o mínimo, perto do que nós acabamos de ouvir aqui, dos nossos homenageados, a gente se sente até pequeno, ouvindo o trabalho que eles fizeram. Nossa, a gente fica assim, meu Deus, que disposição de ir lá e ajudar e amar gratuitamente. Vocês estão realmente de parabéns. Mas, dentro do nosso campo, a gente tenta fazer o nosso melhor. E eu queria lembrar vocês que ser empreendedor no Brasil não é fácil. Nós enfrentamos uma inflação galopante que a mensalidade hoje era um valor, amanhã era outro. Então, era a inflação anual e cada mês mudava o valor. A gente não podia combinar com o pai quanto que seria o valor do mês que vem, porque tinha a inflação. E o terceiro mês era diferente. A gente só dava o bloquinho escrito mês, mas embaixo o valor não tinha. nós enfrentamos a pandemia, que foi um momento bem difícil, com os alunos estudando em casa. Nós enfrentamos a dificuldade de todo empresário brasileiro, que é, muitas vezes, esse redemoinho de você não ter a certeza do dia de amanhã. E, por isso, a gente está sempre se inovando. A gente está sempre procurando maiores tecnologias, as nossas lousas digitais. Eu estou sempre fazendo cursos. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a New York School não começou assim como vocês veem ela. Ela começou como um sonho. O primeiro dia de aula da New York School mesmo foi em Várzea Grande, porque eu morei dois anos lá e não tinha nada no primeiro dia de aula. Não tinha carteira, porque eu comprei umas carteiras e não tinham chegado. Não tinha livro, o quadro também não tinha, não tinha telefone. A gente só tinha um sonho, uma vontade de dar aula. E ali eu tinha dois alunos na primeira turma das nove horas. E eu dei essa aula e eles foram trazendo mais, mais, mais. Então, eu fiquei dois anos em Várzea Grande e depois vim para Cascavel de novo, que é a minha terra. E ali, essa primeira aluna, hoje ela é professora de inglês. Eu fiquei muito tempo sem contato com ela e, de repente, ela me encontrou e falou você me inspirou. E hoje eu dou aula de inglês. A primeira aluna da New York School. Então, a New York School começou sem investimento nenhum e eu acho bacana isso para demonstrar que depois de muito trabalho, muito trabalho, porque aí a gente conseguiu construir, porque o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então, eu dava aula às oito da manhã, às dez, à tarde. A maioria das turmas eu dava aula. E essas aulas foram rendendo em futuros professores, que hoje são ex-alunos e hoje dão aula na New York School. Então, são muitas histórias. Eu até gostaria de escrever um livro, porque são muitas histórias, mas eu reconheço que o dia que eu mudei para Cascavel, eu estava na sétima série, eu sou de São Marcos, do Rio Grande do Sul, toda a minha família, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar um prêmio como esse e fosse reconhecida pela prefeitura. E, lembrando do Cascavel do passado, gente, a gente não tinha muita casa para alugar. Então, eu queria contar essa história também que acho interessante, o meu pai mudou-se para Céu Azul e ali o meu tio, que era o Fredo Roar, um dos fundadores, convidou o meu pai para trabalhar em Céu Azul. E a minha mãe falou, não, mas meus filhos vão estudar em Cascavel. Minha mãe era relutante, não, não vão ficar. Em cidade, ela queria melhor. E a gente vinha para cá e não tinha casa para alugar, então a gente vinha toda manhã, porque não tinha casa para alugar no centro. Vocês imaginam? E era na frente de onde hoje é o teatro. Ali era o presídio. E nós morávamos na frente do presídio. E todo mundo dizia, vocês não têm medo de morar na frente do presídio? Não, porque se o ladrão fugir, ele não vai vir na primeira casa. Então, aqui nós estamos seguros. E ali nós alugamos uma casa de madeira e estudávamos uma auxiliadora que também era de madeira. Mas antes de alugar essa casa, a gente vinha todo dia de céu azul, de carro, para a aula do auxiliador. e, à tarde, tinha um curso de inglês que era o do John, era a Academia Califórnica, o Lauro Hoff era meu colega lá. E a gente não tinha restaurante. Nossa, hoje tem tanto restaurante. Então, a gente comprava um frango com farofa, porque a minha mãe valorizava a educação. Eram quatro filhos, a gente não tinha a bicicleta da moda, não tinha o tênis da moda, não tinha viagem para o exterior, não. O negócio era tudo investido no estudo. E aí a gente comia um frango com farofa embaixo de uma árvore perto de onde é o almofado, ali da Carlos Gomes. E ali, então, a gente comia esse almoço para ir para a aula de inglês. E assim mudou toda a nossa vida estudar inglês. Hoje eu tenho essa facilidade de visitar vários países que eu levo alunos e também sozinha, às vezes, tudo por causa de inglês. Então, eu não sei, é muito assim, é muita emoção, tudo que você falou passa todo um filminho. E para encerrar, eu só quero contar da musiquinha da New York School. Quando eu estava lá em Varzagrande, eu falei, Luciano, eu preciso muito de uma música, as pessoas não conseguem falar New York School, acho que eu não escolhi um nome bom, porque é uma escola independente, nós que escolhemos o nome. Ia ser Dallas School, ia ser Texas School, por eu ter passado um tempo lá. Aí chegamos à conclusão, New York Center, não, New York School. e as pessoas falavam New York School? Não, não, school e cerveja, não dá. Aí eu liguei, Luciano, faz uma música, aí por favor, faça uma música com o nome New York School, porque eu preciso. Aí ele mandou lá para mim, em Varzagrande, Mato Grosso, e eu muito feliz fui na rádio, eu quero pôr um mês de música, custa tanto. Ai, um mês, ai, um mês do digo custa tanto, 15 dias, custa tanto. Moça, uma semana. Ela falou, é, dá para a gente pôr cinco dias, porque sábado e domingo não roda propaganda. Eu, ótimo, cinco dias. Então, nós colocamos na rádio cinco dias essa musiquinha, é óbvio que não surtiu efeito nenhum, não é? E aí eu cheguei em casa e coloquei um fone assim, tchau, tchau. Falei, um dia todo mundo vai cantar essa música, mas todo mundo vai cantar essa música. E aí um dia, quando eu voltei para Cascavel, eu estava em uma loja e a moça começou a fazer o pacote, a pacoteira da loja. E começou na rádio, que eu tinha todos os filhos do pessoal da Verdes Campos e estudavam lá. Então, a gente tinha muito essa parceria. E começou na rádio, New York School e a pacoteira começou a cantar. Um jeito fácil de aprender inglês. Daí eu falei, nossa, essa menina aqui na minha frente nem sabe que o meu sonho está se realizando. E hoje todo mundo canta, até os Uber, quando vão buscar os alunos, eles entram no Uber e eles cantam New York School. Então, assim, a mensagem que eu quero dizer para vocês, você pode sonhar. sonhe muito, tenha claro o que você quer, só que trabalhe muito, você vai alcançar o teu sonho. E quando você alcançar o teu sonho, você diz, eu nem acredito que aconteceu, mas foi um grande sonho que se realizou. Obrigada a todos. Aplausos. 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 Obrigado.